Eu acho que parece-me importante que nós, em primeiro lugar, valorizemos a nossa condição cristã, a nossa identidade cristã. Porque senão, por quesílias internas da cozinha da Igreja, há muita gente que fala, isto já está, vai coisa a andar, não sei o que mais. Não. Como dizia o José Augusto de Mourão, a nossa pátria é a Igreja. É aqui que vivemos e movemos e existimos. Quer dizer, este é o primeiro ponto. Depois, o desempenhar, o desempenhar funções, serviços na Igreja, porque também a palavra Ministério, como já está também deturpada pelos Ministérios Políticos, também as pessoas que não pensam em Ministério também já pensam numa carreira. Não. Não. Aquilo que não exagero é, realmente, sempre diz solicitado para um serviço. Solicitado para um serviço. E isso é muito importante. E é muito importante. Eu, padres, aos milhares, aos milhares, que venham, mas que venham com uma pancada de servir. Não com uma pancada de mandar e de dizer, agora, é que sei, posso, eu digo, e é como é, não. E depois, isso, lutar, porque dizer assim, mas as mulheres ao lado, porque não, não sei se me faço entender, tem de ser um trabalho de toda a Igreja. Porque há um movimento, que eu tenho um nome muito bonito, chamado Nós Somos Igreja. São todos. E todas. Uns são a Igreja e outros são não sei o quê. Portanto, é necessário criar esse espírito de fraternidade, esse espírito de fraternidade na Igreja Católica. E, portanto, criar, eu quase diria, uma opinião pública dentro da Igreja. Criar esse sentido da democracia. Ora, as pessoas dizem, ah, é má hora, porque as democracias são tão desvalorizadas que não vale a pena falar na Igreja da democracia. Mas, falemos de outra coisa qualquer, mas que seja toda a gente, com o gosto de servir, cuidado, não a Igreja, servir a humanidade, servir todos os seres humanos. E este padre tem tantos méritos, tantos méritos, tantos méritos, que é impressionante, que é a ida para as periferias. Quer dizer, como é que é dizer, colocar o centro da Igreja na periferia. Ou colocar a periferia no centro da Igreja. Quer dizer, é esta a trabalheira que foi a de Jesus. E, coitado, fez o ponto, também mudou o ponto. Mas, é o impacto do Espírito de Jesus que hoje suscita. Suscita coisas fantásticas ao nível do mundo de mulheres, de homens. E devemos valorizar isso. Não sei se me faço entender. Devemos valorizar essa positividade, e o Papa fala, e depois sem falar contra aquilo que é a opressão da Igreja, que é outra coisa. Mas não podemos ser aquela gente que está sempre a flagelar a Igreja. Não sei se me faço entender. Devemos é fazer isso. O Papa teve um trabalhão enorme, a começar na categoria, o Romano, bem, a renovação da categoria, para o serviço. Mas as porias de Ocesanas, ai, minha vida, pronto.